Contemplando aqui esse lugar maravilhoso na natureza e pensando nas grandezas do meu Deus Me veio essa reflexão a respeito da frase Deus é fiel Os religiosos adoram usar essa frase, Deus é fiel Então o apóstolo Paulo usou essa frase, Deus é fiel Inclusive tem até uma música evangélica Onde o cara diz na música, tu és fiel Senhor, fiel a mim Ele diz na música que Deus é fiel a ele Quero aproveitar esse momento aqui bonito, nessa paisagem criada pelo meu Deus Yad Sevaot, Pai de Yeshua Hamashi Para trazer essa reflexão para você a respeito da expressão Deus é fiel Essa expressão do jeito que as pessoas colocam está errada Você nunca percebeu que está errada? E há o Deus da Bíblia, ele não tem que ser fiel nem a mim e nem a você Aí a Bíblia diz na versão em português, Deus é fiel, mas o que quer dizer Deus é fiel quando eles falam isso? Eles estão querendo dizer, quando Paulo fala Deus é fiel, ele está querendo dizer Que na verdade, Yad Sevaot, Deus e Pai de Yeshua Hamashi Ele é fiel, ele é fiel ao que? Ele é fiel a mim? Ele é fiel a igreja? Não, ele é fiel a lei dele Yad Sevaot, Deus e Pai de Yeshua Hamashi Ele é fiel a justiça dele Ele é fiel ao que ele traçou O nosso Deus é fiel ao que ele determinou Tudo que ele faz é de acordo com a Torá Que chamam de lei de Moisés, mas na verdade a Torá tem que ser chamada apenas de lei de Deus A Torá é a base para tudo que o nosso Deus faz Ele não faz nada fora da Torá E Yeshua não disse nada fora da Torá Não ensinou nada fora da Torá E outra coisa Não tem como existir o pensamento de que Deus tem que ser fiel a mim Ou fiel a você Porque na verdade, quando a gente corrige as traduções erradas que tem na Bíblia A gente encontra que a salvação é pela fidelidade Emunar Inventaram a palavra fé Para dar a entender que a salvação, basta você acreditar Não precisa obedecer a lei de Deus, não precisa nada Basta você acreditar que ele vai te salvar de alguma forma Esse pensamento está errado A salvação no texto correto, corrigido pelo original A salvação é pela fidelidade Quem for fiel à lei de Deus Até o fim Quem for fiel às instruções divinas até morrer Esse sim vai conseguir entrar na vida eterna Então ser fiel a Deus Dentro do que Paulo falou Deus é fiel Significa Que Deus é fiel ao que ele traçou Deus é fiel ao que ele determinou Tem um trecho no livro do profeta Isaías Que Deus diz assim Um trecho que está escrito na Bíblia em português Está escrito assim E o Senhor dos Exércitos jurou dizendo Como pensei, assim sucederá E como eu determinei, assim se fará Você já leu isso na sua Bíblia? Tem isso lá no livro de Isaías O nosso Deus é assim Sucederá como ele pensou E acontecerá como ele determinou Então ele é fiel ao que? Ele é fiel à igreja? Errado Isso é heresia E a Deus criador não tem que ser fiel nem a mim nem a você Ele é fiel à lei dele Ele é fiel às instruções que ele determinou dentro da justiça dele Para que todos possam obedecer a ele O autor de Hebreus O que o autor de Hebreus diz? Ele diz assim Que para confirmar a promessa a Abraão E há não tendo ninguém acima dele por quem jurar Ele jurou por si mesmo O escritor de Hebreus diz isso Não tendo ninguém acima por quem jurar Ele jurou por si mesmo Dizendo para Abraão Certamente te abençoarei Ao jurar por si mesmo para confirmar a bênção de Abraão O que que Iá nosso Deus estava querendo dizer com isso? Está querendo dizer isso que Paulo falou No texto que ele escreveu Deus é fiel Deus é fiel à lei dele Porque tudo que ele faz é dentro da lei dele Eu sei que tem um monte de gente Um monte de religioso aí Que está tentando andar com Deus De uma forma paralela Diferente da que a lei dele estipula Tem gente aí tentando servir a Deus Tentando andar com Yeshua De um modo diferente do que a lei divina estabelece Se você é um Deixa eu te lembrar uma coisa A base de tudo para o nosso Deus É a lei dele Escrevendo aos romanos Paulo diz A Torá é santa E o mandamento é bom E há Deus eterno Ele não faz nada Ele não faz nada Que esteja fora da lei dele E há não lida com nenhum ser humano Fora da lei dele Até a aceitação dos gentios Para serem enxertados Dentro do povo Israel Isso aí está dentro Do que prevê a lei dele E há o nosso Deus Pai de Yeshua Hamashia Ele é fiel sim Mas ele não é fiel nem a mim Nem a você Ele não é fiel ao Papa Ele não é fiel ao bispo Ele não é fiel ao pastor Ele é fiel à lei dele A lei dele é santa A Torá nunca foi revogada Lembra que Yeshua disse Não vim Revogar a Torá Eu vim completá-la É porque traduzem mal a Bíblia Traduziram mal Você ficou um pouco sem entendimento Mas o que Yeshua quis dizer Em Mateus 5,17 É isso Eu não vim revogar a Torá Eu vim completá-la Completá-la como? Com a interpretação Apropriada Na condição De um ungido De Deus Mashiach É O dono Da interpretação Oficial da Torá E a interpretação Oficial da Torá Que determina Como o nosso Deus Lida com os humanos Deus é fiel É Deus é fiel Mas Ele é fiel À lei dele Nós somos abençoados E temos acesso À vida eterna Porque Ele age conosco E lida conosco Dentro da lei dele Ele nunca vai passar Por cima da lei dele Então ninguém nunca vai conseguir Ser salvo Nem justificado Vivendo de uma forma Diferente Do que a Torá dele Diz E aí é fiel A lei dele Ninguém será salvo Andando fora Do que Ele determinou Ninguém será abençoado Tentando andar com Deus De uma forma diferente Da que Yeshua ensinou É isso que significa Que Deus é fiel Entenda isso Que aí você vai ser Realmente abençoado Em nome de Yeshua Hamashia